Oi, tudo bem? Sou Luciano da Fonseca e desejo a você toda a alegria do mundo, que você possa encontrar com você e caminhar em direção aos seus objetivos. Nunca deixa que o outro pense por você, que você seja um pensador, que você seja um auto-pensador para você e que a felicidade possa ser encontrada em seu coração. No dicionário, nós encontramos a palavra corporativismo, e é isso que nós vamos discutir um pouquinho aqui. O conceito de corporativismo define-se como uma ideologia política que defende a organização da sociedade por grupos corporativos, como associações agrícolas, trabalhistas, militares, científicas, midiáticas e principalmente partidária, com base em seus interesses comuns. O termo corporativismo vem do latim corpus. Daí nasce uma hipótese de que a sociedade humana atingirá um pico de funcionamento harmonioso quando cada uma de suas divisões desempenharem eficientemente sua função designada, como os órgãos de um corpo que contribui individualmente com a saúde e a funcionalidade gerais dentro de um contexto. Aí nasce a teoria corporativista. Paulo vai dizer com muita clareza que o corpo de Cristo é a igreja e que cada membro é importante. Segundo a história e os historiadores, as ideias corporativistas foram expressas desde as sociedades do chamado mundo clássico, o mundo grego e o mundo romano. Mas se consolidou no mundo medieval, no mundo cristão, aonde todos que estavam fora da igreja se sentiam excluídos do mundo. Corporativismo, enquanto conceito, também pode se referir ao tripartido, tanto econômico, social e político, que envolve negociações entre grupos de interesses trabalhistas, mercadistas e do governo para estabelecer as diretrizes e programas. Quero lembrar que uma frase do Benito Mussolini que diz que foi questionado sobre o seu programa de governo. Ele deu uma resposta muito simples. O meu programa de governo é querer governar. No contexto geral, notamos que existe um conjunto muito grande de conceitos que envolvem o corporativismo, como, por exemplo, o corporativismo familiar, corporativismo teológico, o corporativismo progressista e vários outros corpos dentro da sociedade que quer influenciar para que essa sociedade chegue no pico de sua funcionalidade harmônica e grandiosa. No Brasil, conforme estudos diversos, o termo corporativismo é usado para designar algumas situações. O Diogo Minardi tem uma frase sobre o corporativismo envolvendo os brasileiros, que não é muito interessante, não é muito visível. Ele vai dizer que os brasileiros sempre preferiram o conchavo e o corporativismo ante a discussão e a insubordinação. Então, o Diogo Minardi tem essa ideia. Então, seguindo o corporativismo em suas diversas situações, dentro de grupos específicos, vai defender aquilo que interessa o seu corpo, o que interessa o seu grupo. Seja uma categoria profissional, seja um conselho, seja um clube de futebol, seja uma associação, seja um sindicato, ou seja, o grande interesse do corporativismo no contexto contemporâneo do mundo, que alguns chamam da pós-modernidade, é defender unicamente seus interesses de forma que não avalia os interesses coletivos. Com isso, segundo a crítica, contribuindo negativamente para a solidariedade social. Enfim, o corporativismo vende a ideia de organizar o poder em termos de corporações, ligando a necessidade do Estado em controlá-las e digerir seus interesses de forma que se torne convergentes. Nós sabemos que é impossível tornar-se os interesses, por exemplo, da CUT, juntamente com os interesses da Fiesc. São duas grandes corporações, uma de empresários, outra de trabalhadores, e que o Estado nunca vai convergir. por exemplo, nós estamos assistindo atualmente um conflito midiático que envolve dois grupos vinculados a canais de televisão que estão vendendo as suas ideias. Um vende o seu interesse, muito claro, e a outra vende os seus interesses. mas isso prova que todos os dois canais estão envolvidos com coisas erradas e não tem como defender o grupo tal ou o grupo tal. Todavia, nasce também do corporativismo a ideia de proteção, proteção de seus membros, proteção dos seus cooperados, dos seus participantes, e consequentemente isso tem gerado uma ideia que eu posso fazer a malandragem, que eu posso praticar a corrupção, pois tem um grupo que me protege. Isso é perigoso e está muito palpável na sociedade hoje. Por fim, precisamos sim das ideias corporativas, precisamos sim de ideias que possam transformar a sociedade, mas com muita segurança e com muito aparato jurídico, ou seja, o maior elemento que garante o corpo, a funcionalidade e a não injustiça é a Constituição. A Constituição deve ser o cimento da sociedade. Até mais e vamos que vamos!